Vamos mudar de assunto agora porque você vai ver que é bastante curioso, uma jornalista catarinense está lançando agora um livro de fantasia que explora os países mais incríveis do mundo e faz a vida até de uma jovem, de uma personagem do livro, virar de ponta cabeça. Você, por exemplo, já deve ter imaginado em se teletransportar para algumas das cidades mais fantásticas do mundo. Já não tentou fazer isso? Não seria incrível, né? É sobre isso mesmo que trata o livro Amor de Viagem, da jornalista Amanda Branco, que está com a gente aqui ao vivo pela internet. Tudo bem, Amanda? Como é que você está? Obrigado por atender aqui o nosso convite. Oi, Alexandre. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu acho que vai ser um bate-papo bem bacana e eu estou bem ansiosa para falar sobre o meu livro. Que legal. Então vamos começar já mostrando pelo menos o seu livro. Você está com ele aí, né? Ah, sim. Mostra a capa dele aí já para a gente ver. Isso. Amor de Viagem. Isso. Vou mostrar bem os pontos turísticos aqui. Que legal. Assim, os pontos turísticos são as cidades mais fantásticas do mundo inteiro, né? Mas, na verdade, você cria uma narrativa, uma história com uma personagem e ela acaba entrando aí nessa fantasia das cidades mais incríveis. Como é que é o enredo? Isso, isso mesmo. A minha personagem, ela está um pouco assim desiludida com a vida. Ela acha que nada vai dar certo, mas acontece uma situação em específica. Ela conhece uma pessoa e por meio de um bloquinho, um bloquinho de anotações que nós jornalistas costumamos ter, né? É verdade. O bloquinho assim se transforma como se fosse uma espécie de portal, numa parte mágica. Então ela vai conhecendo os lugares como Paris, Nova York, Disney. Todo lugar que assim, toda jovem, todo jovem. Todo mundo já pensou, pelo menos uma vez, em conhecer. Que legal. Agora, essa personagem, você se inspirou em quem? Você mesma? Então, um pouquinho. Muita gente que leu o livro, que me conhece, fala assim, Ah, mas eu acho que é você. O nome da minha personagem é Helena, que é em homenagem à Míriam a mais nova. Ah, certo. E todo mundo diz assim, Ah, mas a personagem é jornalista igual você, é desastrada igual você. Daí eu falo, Não, gente, então, tem um pouquinho de mim, é claro, porque imagina, né? Na minha história, na minha narrativa, isso. Mas tem um pouquinho assim de várias pessoas que eu conheço também. Que legal. Agora você conta, na verdade, algumas experiências nessas cidades, né? Como é que é essa experiência, então, nessas cidades mais incríveis aí do mundo? Isso. O que acontece é assim, que a Helena vai aparecer em uma mágica, né? Dos lugares, por meio desse bloquinho que eu falei pra ti. Certo. E ela vai conhecendo pessoas e fazendo amizades. Vai conhecendo cada pedacinho. E ela encontra também uma pessoa que está em comum em todos os lugares que ela está visitando. E essa é outra parte do mistério, porque, né? Se tem uma pessoa em todos os lugares junto com ela, é estranho também. Mas, assim, toda essa parte dela de visita e de conhecer novas pessoas, ajuda muito no sentido dela acreditar nela mesma, dela acreditar nos sonhos. Então, é um processo, é uma construção que leva a Helena a se tornar uma pessoa melhor também, viajando e passeando bastante. Quer dizer que é, na verdade, uma questão também de autoconhecimento, de a pessoa se conhecer mesmo e de se superar. Mais ou menos isso? Isso, isso mesmo. Eu até acho que o livro tem bastante a ver com essa pegada de início de ano, porque a gente tem essa vontade de mudança, a gente tem essa vontade de fazer acontecer. Quando muda o ano, a gente tem várias ideias. E o livro, ele traz basicamente isso. Por meio de uma narrativa leve, porque a minha escrita é bem leve. Eu gosto de... Eu sempre gostei de ter leituras que me fizessem rir. Então, quem ler O Amor de Viagem também vai ler bastante, mas vai ter um pontinho ou outro que tu vai parar e pensar, poxa, olha, talvez se eu acreditasse um pouquinho mais no meu sonho, talvez se eu persistisse um pouquinho mais, eu acho que assim, mesmo por meio da risada e da descontração, eu consigo trazer essa mensagem para os leitores. Opa, que bom. Agora me diz uma coisa, um segredinho dessa tua experiência toda também como escritora, né? Mas você conhece todas as cidades incríveis que você coloca no livro ou não? Ou ainda tem que conhecer também? Não, infelizmente ainda não. Eu já fui para Nova York, já fui para a Disney, mas assim, Paris, Londres... Gostou da Disney? Gostei. Gostou bastante? Meu Deus, fiquei apaixonada. Eu fui a primeira vez, quando eu ganhei de presente, né, a viagem da minha avó, quando eu fiz 15 anos, e depois eu trabalhei e me esforcei para juntar dinheiro para conseguir ir com a minha irmã, né? Ah, legal. Como vocês já devem ter percebido, né, o nome da personagem já é o nome da minha irmã, então eu sou muito apegada a ela. Percebendo. E eu pensava assim, ó, olha, eu quero que ela tenha essa vivência também, mas eu queria estar lá com ela para ela ver aquele mundo mágico, que é magia pura, né? Desde o cheiro do parque, de tudo. É verdade. Agora, você visitou também Nova York e que outras cidades você visitou? Um só, do livro só. Do livro só? Ah, entendi. Do livro só. E o restante são experiências até de outras pessoas que você coloca no livro também? Isso, porque assim, como eu não tinha essas outras vivências dos outros lugares que eu coloquei, eu pesquisei bastante, eu assisti vídeos na internet, eu assisti, eu vi muitos roteiros também na internet, porque assim, ó, uma coisa que eu queria que fosse certeira, ah, por exemplo, você já foi para Londres e eu vou ler o livro e eu vejo que a personagem está num ponto turístico aqui e depois ela aparece lá e não tem nada a ver, porque eu já fui lá e eu vi que não é assim. Então eu me preocupei até em entrar no Google Maps, assim, para ver, olha, o que fica próximo do que, para não ficar também numa história fictícia, porque assim, tem magia, tem, mas tem coerência no sentido dos lugares, dos passeios. Entendi. Então vamos passar agora para o pessoal de casa que gostou da sua história, que quer também acompanhar, né? Você vai lançar o livro ainda em alguns lugares? Então, eu já fiz o lançamento aqui em São Francisco do Sul, que é a minha cidade natal. Aliás, você está falando aí agora, né? Do norte do estado, né? Isso, estou aqui em São Francisco do Sul, cidade de belas praias, convido todo mundo a me conhecer. E eu também já fiz o lançamento em Genví, mas ainda não tenho outros lançamentos previstos. Entendi. Mas o livro pode ser comprado. Claro, já está à venda pela internet também em algumas livrarias, é isso? Isso, ele já está disponível na internet pelo site da editora, que é o www.eviseu.br. E é só procurar Amanda Branco ou me procurar nas redes sociais também. Amanda Branco é facinho de encontrar porque tem vários postos sobre o amor de viagem. Que legal. Amor de viagem, então, é o nome do seu livro, né? Isso mesmo, amor de viagem. Maravilha. Amanda, muito obrigado pela tua participação aqui, sucesso com o seu livro e tomara que você consiga aí inspirar muita gente com essa sua narrativa. Obrigado mesmo, viu? Imagina. Obrigada, Alexandre. Boa noite pra todo mundo. Valeu. Boa noite pra você também.